Os lápis de memória são muito frequentes no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E com o aumentar da idade, eles se intensificam de forma importante. Pela associação que tem essas queixas de memória com os quadros demenciais. Eu venho para falar de um subtipo de memória, que é a memória semântica. Venho falar porque foi lançada agora uma bateria de memória semântica, que é a BAMS. Lançada pela Vetor e foi desenvolvida pelos queridos Maloy Diniz e pela Laís Bertola. Bom, o que é a memória semântica? Vou falar aqui nesse vídeo sobre o que é, por que avaliar e o que isso vai trazer de resposta, o que isso impacta na nossa atuação. A memória semântica é uma memória de conceitos, de conhecimento. Eu saber que um lápis é um lápis, uma caneta é uma caneta, um copo. Então, ter o conhecimento de objetos, conhecimentos gerais de quem descobriu o Brasil, aonde fica o deserto do Saara. É conhecimentos, conhecimentos adquiridos ao longo da nossa vida. Por que eu preciso avaliar a memória semântica no idoso? Primeiro, diagnóstico diferencial. Nós temos diferentes tipos de quadros demenciais. Então, a gente tem doença de Alzheimer, a demência vascular subcortical, a doença frontotemporal. Então, são diferentes tipos de demência, entre outras aí que eu não citei. E a gente precisa compreender quais são os sintomas para esse diagnóstico diferencial. Existe um subtipo, que é uma demência semântica. Subtipo da demência frontotemporal. Que ela inicia com uma alteração da memória semântica. Diferente de uma doença de Alzheimer, que o quadro inicial, a queixa e os sintomas são mais decorrentes de uma memória episódica alterada. Então, eu preciso avaliar para esse diagnóstico diferencial. Segundo, eu preciso compreender o impacto disso na vida dessa pessoa. E compreender o quanto essa relação, desse impacto, é referente à memória semântica ou a outro construto que ela está associada. Por exemplo, a memória semântica, ela tem uma ligação, um impacto direto com a linguagem. Perder o conceito de algo, isso faz com que eu perca a minha capacidade de compreensão. Isso vai impactar a minha linguagem. Por quê? Se alguém me fala, pega o copo que está em cima da mesa, por favor. E eu não tenho o conceito de copo, de mesa ou de em cima, eu não vou compreender o que me foi dito. Então, eu vou ter um impacto na linguagem, na compreensão, na expressão, na relação social. E eu preciso compreender esse sintoma para pensar num programa e num projeto de intervenção. A bateria é uma bateria que avalia idosos de 60 a 98 anos, então ela tem uma amplitude bem grande para essa terceira idade. São sete subtestes de memória semântica e é uma bateria que é pioneira nesse construto aqui no Brasil. Anteriormente, a gente estava fazendo a avaliação de uma forma muito clínica e agora a gente tem a oportunidade de avaliar, baseado nessa padronização e normatização brasileira. Essa bateria, ela não exclui o uso dos outros instrumentos de memória na nossa avaliação. Por quê? Ela é a única de memória semântica. As outras baterias de memória, os outros testes, instrumentos de memória que nós utilizamos, eles são de memória episódica. Por exemplo, o RAVLT, o BVRT, então são instrumentos que a gente permanece utilizando, porque são construtos diferentes, apesar de serem também de memória. Mas é fundamental que a gente compreenda esses dois subtipos de memória. Então, eu tenho que agradecer a publicação, toda a construção desse material que está incrível, agradecer tudo, todo esse trabalho da Laís e do Leandro, para esse instrumento que é fundamental para a nossa prática no dia a dia, na nossa avaliação.